Porto em residência, artigo 155 da lei do Código Penal, o fato aconteceu no bairro do Santana, no último dia 4 de maio, no horário entre 8 da manhã até as 18 horas e 30 minutos, o horário que a vítima, uma mulher, estava ausente. Ela chegou na sua residência, onde a porta da sala estava danificada. Foram levados um aparelho de TV, também joias perfumes. Também foi levado um liquidificador, um par de tênis e roupa de cama. A Polícia Militar foi acionada, mas somente ontem a vítima registrou a ocorrência aqui na delegacia, no plantão policial. Disparo de arma de fogo não teve vítima, artigo 28 da lei do Código Penal, o fato aconteceu no último dia 1º de maio, que era feriado, 14 horas e 50 minutos, hora da comunicação na delegacia do plantão, foi ontem, às 4h15 da tarde. Segundo a informação da declarante, a moradora do local de 28 anos de idade, ela ouviu um barulho enquanto assistia TV. Ela foi verificar e havia um disparo de um projétil na garagem. Os dados foram apresentados na delegacia do plantão e a vítima acionou a Polícia Militar. Tem mais informações, mais ocorrências no plantão policial, só lembrando que o escrivão de polícia hoje foi o Eduardo Melo, que é o dupe de Araras. Tem um caso aqui com o delegado de plantão, doutor Carlos Alberto Esquiel Filho, me passou agora há pouco, que foi furto de mercadorias e o fato tem como local na rua Marginal, bairro Jardim Conduta, na região ali, próximo do bairro da Vela Paulista, aqui em Rio Claro. Sete e quarenta da manhã de ontem, a empresa Vétima, uma empresa no ramo de alimentos, salgadinhos empacotados, que são comercializados, vendidos em estabelecimentos comerciais, submercados, bares, lanchonetes, mercearias, a empresa Santa Bárbara do Oeste. Segundo a informação da vítima do motorista do caminhão da empresa, o fato aconteceu há dois dias atrás, portanto, na última segunda-feira, três horas da tarde, no local ali, no bairro do Jardim Conduta, ao lado do bairro da Vela Paulista. E envolve um caminhão da empresa, um caminhão azul, é que o caminhão estava estacionado ali, enquanto o funcionário fazia o seu trabalho de entrega de mercadorias, e foram subtraindo os produtos alimentícios, e também até um carrinho de carga, o prejuízo de cinco mil trezentos e cinquenta e dois reais. Tem mais informação, tem mais ocorrência do setor da polícia aqui em Rio Claro, o condenado capturado à Avenida M31, bairro São José, no chamado Grande Cervezão, região norte de Rio Claro, onze e cinquenta e cinco da manhã de ontem. A polícia militar trabalhou na ocorrência. Capturado o homem de quarenta e sete anos de idade, que foi apresentado na delegacia do plantão. Daqui a pouco mais duas informações de condenados capturados, mas eu tenho uma outra informação de furto em residência, bairro Cidade de Jardim, região sul aqui de Rio Claro, hora do fato, no último dia quatro de maio, onze da noite, hora da comunicação, foi ontem, uma e cinquenta e cinco da tarde, na delegacia do plantão. A Vietman foi um homem de quarenta e cinco anos, teve subtraído na sua residência, ele não estava no local dos fatos, até um passaporte. Também videogame, relógio de pulso, relógio digital, houve arrombamento, sinais de arrombamento, levado um cofre de mão e havia um passaporte vencido da sua ex-esposa. E foi levado até uma pistola de pressão. Não para por aí não, hein? Tem mais casos de furto, só que nesse caso deu flagrante, flagrante de furto em uma residência na rua 2B, bairro Cidade Nova, que é próximo da área da região central, um bairro após linha ferra, tradição ferroviária. Eu sou às dez e vinte e cinco da manhã de ontem. A vítima, na verdade, foi um senhor já idoso, sessenta e dois anos, ele não mora aqui em Rio Claro, ele mora no Vale do Paraíba, em São José dos Campos, mas ele é herdeiro de uma residência no bairro Cidade Nova, nesse endereço na rua 2B. E ele teve conhecimento que teria ocorrido uma invasão, ele chegou ontem no final da manhã no local com a polícia militar e deu de cara no flagrante com um casal que tinha invadido a sua residência e estava levando uma mesa de escritório. O casal foi detido, a mulher tem 42 anos e o homem tem 34 anos. Foram apresentados na delegacia do plantão após serem detidos pela polícia militar. Foi arbitrada uma fiança, um salário mínimo, né, porque é crime afiançável, no caso uma tentativa de furto. Mas o casal não tinha dinheiro não, hein? Ficou recolhendo. Agora uma notícia de tragédia. Foi um plantão difícil, né? E num dos casos de morte, teve uma morte acidental. A informação vem da Avenida 15, da Santa Casa de Rio Claro, 13h50 na madrugada de hoje, com esse tempinho de chuva. E a vejma fatal foi um senhor idoso de 80 anos. Iria completar 81 anos, agora no próximo dia 23 de maio. O senhor Joaquim José Leite. Segunda informação do seu filho, de 55 anos, o seu pai, ele teve uma queda acidental dois meses. Mas no último dia 30 de abril, o estado dele piorou. Ele teve que ser internado devido a essa queda acidental, que teria ocorrido há dois meses. Ele ficou internado desde o último dia 30 de abril, na unidade médica. E o motivo da morte foi um coágulo craniano. Devido a essa queda acidental que ele teve na sua residência, ele passou mal, teve essa queda. Infelizmente, o motivo foi coágulo craniano. A gente sente muito. Foi uma queda acidental que levou à morte esse senhor de idade. Só para completar, mais dois casos de condenado capturado. Chegando as informações agora, um dos casos aconteceu na Avenida Conte Francisco Matarazos, na Vila Paulista. Ontem, 13h35 da tarde. O capturado pela Polícia Militar tem 42 anos. Ele estava ontem no Poupa Tempo. É, lá no shopping. Só que o funcionário do Poupa Tempo, ele constatou no cadastro que o rapaz era procurado. Chamou a Polícia Militar na hora, 190. Já era, hein? Mais um condenado capturado, Avenida 64, Recanto Paraíso. Ali, logo depois, a região do Jardim Novo Venza, o bairro do Venza, região oeste, Rio Claro. 7h40 da noite de ontem, Polícia Militar fazendo patrulhamento. Está fazendo roda para aquela região lá. Encontrou um indivíduo ativo suspeita, 25 anos, rapaz jovem. Mas tinha bronca na justiça, condenado, capturado. E aí E aí E aí E aí